O que você tinha dito? Que eu fiquei nervosa, que eu vou sorrir. Vai sorrir? Olha lá pra câmera, então sorri o pessoal lá em casa. A gente está nas sedas e rendas e você vai conhecer com a gente agora lingerie de nível internacional. É tudo fabricação própria, né Irene? Certo. Eles têm um carinho com as peças de lingerie. Eu vou até pedir para o Luiz mostrar um pouco da loja para vocês. Mostra os manequins aqui, Luiz. Olha só, cada peça de lingerie que eles fabricam é tudo de qualidade assinado embaixo, né Irene? Assinado embaixo, com certeza. Tem até cueca de seda também, né? Samba canção, né? Para o pessoal. Agora vem cá, você está querendo saber de preço. Você fala assim, tudo bem, é de fábrica, é qualidade, né? E o preço? Dá uma olhada aqui. Esses conjuntos aqui estão fazendo o maior sucesso, né? Inclusive, a gente não cansa de... Eu mesmo não canso de comprar aqui para as pessoas que eu conheço aqui, né? Nas sedas e rendas. Quanto que vocês estão fazendo esse conjunto aqui? A 13 reais. 13 reais? 13 reais. Nossa. Preço de fábrica. Essas peças aqui que vocês têm avulsas, né? Várias, que são calcinhas e sutiãs ou só calcinhas aqui? Só calcinhas. Só calcinhas. Por quanto que vocês estão fazendo? A 5,90. 5,90. Não, mas esse é o preço normal, né? É o preço. Vamos baixar para o Shop Tour. Vai, faz um preço menor nessas peças, vai. 4,50. 4,50? 4,50. E você em casa, o preço do short dog, você gostou? Tudo bem, eu vou passar para você esse short dog, que lindíssimo. Inclusive, ele tem uns fios aqui dourados, né? É uma seda francesa. Seda francesa, hiper trabalhada. O preço normal é R$ 25,90. Para o Shop Tour, Irene, eu quero saber. R$ 22,90. Boa! Ela falou para mim que ia fazer R$ 23,90, baixou mais ainda. R$ 22,90. Aproveita, hein? Por isso que a gente adora, Irene, adora cedas e rendas, tá? A promoção vai ficar até o final de semana, tá? Segunda, sexta e sábado também das 10h às 22h e domingo do meio-dia às 8h da noite. Avenida Cruzeiro do Sul, ah, é no Shopping D, né? Shopping D. Em frente ao Terminal Rodoviário do Tietê. E tem também no Shopping São Caetano. Informações 227-2981. É lingerie de nível internacional. Qualidade.